No mundo dos negócios, os três maiores bancos privados do Brasil projetam um aumento na concessão de crédito para o agronegócio em 2022. A gente recebe nos estúdios o Bruno Mer. Bruno, bem-vindo sempre. Por que esse foco no agronegócio, hein? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, Tiago, Itaú, o Bradesco, Santander, além do Banco do Brasil, eles têm uma aposta para este ano. Os produtores vão buscar dinheiro na praça para cobrir a alta dos custos na safra de 2022 e 2023, visando o mesmo ciclo anterior, do ano passado, que foi um bom ciclo. Em 2021, os produtores buscaram crédito mais ou menos para expandir produções e maquinários. E os produtores podem ficar empolgados este ano. O Itaú BBA, por exemplo, estima uma alta de 20% na concessão de crédito para o produtor rural este ano, ou 72 bilhões de reais, 12 bilhões a mais do que o ano passado. O Santander igualmente espera 20% de crescimento do caixa de 27 bilhões de reais do ano passado. O Bradesco estima crescer 10% a 15%. Em 2021, a carteira do Banco Privado no segmento agro bateu 40 bilhões e 900 milhões de reais. Essa é uma ótima notícia para o produtor rural brasileiro. Dias antes, Tiago, de deixar o cargo de ministra da Agricultura, a Tereza Cristina participou do programa Direto ao Ponto, comandado pelo Augusto Nunes aqui na Jovem Pan News, e respondeu uma pergunta. Eu participei da bancada e a gente perguntou qual é a maior demanda do produtor rural brasileiro hoje. E a resposta foi, ele quer crédito com juros apropriados para as atividades rurais e não os mesmos da indústria. Isso significa que é uma grande notícia para o produtor rural. A concorrência é sempre bem-vinda, mas essa sempre foi uma fatia dos bancos públicos. Como é que está o ranking dos bancos que vêm ajudando o agro no país? Olha, em primeiro lugar, na liderança, é o Banco do Brasil, hoje liderado por Fausto Ribeiro. E o banco, inclusive, vai apresentar aí novidades para o setor. Ele vai colocar em operação uma nova linha de financiamento de investimentos rurais, na ordem aí de um bilhão de reais, destinada a investimentos em irrigação e construção de silos e armazéns. Nós questionamos o Banco do Brasil para saber o início dessa nova linha de crédito. E em contato conosco, o Banco do Brasil afirmou que aguarda a aprovação final da governança do NDB, que é o New Development Bank. Esse NDB é o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e de onde deve vir o recurso para essa nova linha. Mas, assim, o Banco do Brasil está na liderança, seguindo pelos bancos privados. Pois é, dinheiro importante, porque o agro que segura, muitas vezes, o PIB do Brasil. Bruno Meier, até mais tarde. Até. Valeu.